Ney, aqui é o robô te dando esse alô Parti pra cá pra gente dar show Escuta Ney, meu bro, aí eu vi que é o senhor A gente vai espalhar o terror Entendo que geral te quer, passa tá no pé E o real até, mas o que é que você quer? Conquistar a Europa, ganhar muito dólar Que tal ser melhor do mundo, eu te passo essa bola Tô montando um grupo do além Pra atropelar igual trem Vem que não vai ter pra ninguém Se quiser Ney, só vem Tô falando sério, já trouxe o zagueiro Que para ter cheiro, delite é o império O fom tem saúde, tá de volta ao clube Se tu vem pra trupe, quem segura aí o vi Tô montando um grupo do além Pra atropelar igual trem Vem que não vai ter pra ninguém Se quiser Ney, só vem Aqui é o robô te dando esse alô Parti pra cá pra gente dar show Escuta Neymar, meu bro Aiubi que é o senhor A gente vai espalhar o terror Neymar, vem cá, pensa na proposta Te faço o melhor do mundo, seu marmota Olha, te xingaram pela frente e pelas costas Que tal levantar um balão, dor como resposta? Vem na fé, vem da show de olé Nosso amorgueira, champions, o que quiser Chegaram pro rolê, rap, sei rapio A gente vai espalhar o terror E aqui é o robô te dando esse alô Parti pra cá pra gente dar show Escuta Neymar, meu bro Aiubi que é o senhor A gente vai espalhar o terror A gente vai espalhar o terror